Já que falamos de Palmeiras e do jogo no período da manhã, foi uma festa do torcedor. Parabéns ao Palmeiras, nenhum ingresso em bilheteria, tudo vendido pela internet, o que é maravilhoso, o que é espetacular. Palmeiras realmente está de parabéns, vamos ver como é que estava o ambiente festivo dessa manhã lá na Arena do Palmeiras. O Dia dos Pais é no domingo que vem, mas para os palmeirenses a comemoração foi antecipada em uma semana. O jogo contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque foi repleto de promoções e homenagens relativas à data. Os sócios torcedores mais assíduos foram premiados, como o Alessandro, que pôde trazer com ele o pai carmelino. Pelos golpes que eu uso do clube de vantagens, eu ganhei essa promoção, um presente que eu ganhei do avante e como eu não sou pai, eu trouxe meu pai para estar dando um presente para ele no Dia dos Pais. Um presente inesquecível para seu carmelino, que teve o prazer de pisar pela primeira vez na nova Casa do Verdão. A gente veio falar na televisão que a Arena do estádio é a maior, mais bonita do Brasil. Eu vou precisar ver super mal. E é mesmo mais bonita? Tenho dúvida. A última vez que ele veio foi no antigo palestra, o Palmeiras na Libertadores, 3x0 em cima do Bolívar. Eu acho que foi em 96, agora eu não estou trazendo ele. Faz 20 anos que ele não vinha no estádio. É. Fazia 20 anos que você não vinha no estádio, mais ou menos. Mas já havia uma família aqui, 3 filhos, ex do caçula, e 2 netos, e 2 sobrinhos. Tudo palmeirense? Tudo palmeirense. Paixão por um clube de futebol é uma coisa que normalmente se passa de pai para filho. O que certamente um dia o seu carmelino fez com o Alessandro, hoje o Fábio faz com o Gustavo, que ainda não completou 2 anos de idade, mas já vem ao estádio. Tem que começar de pequeno, né? Começa de pequeno, já sabe, vir para o estádio para curtir o estádio, sem confusão, tem que começar de pequeno. Ele tem quantos anos? Vai fazer 2. E a primeira vez? A segunda vez. A segunda vez? A segunda vez dele. Ele veio no jogo contra o Atlético e agora está vindo contra o outro Atlético. Não é só por conta do Dia dos Pais. Cada vez mais, ver o Palmeiras no Allianz Parque tem se tornado um programa de família. Principalmente quando o jogo acontece às 11 horas da manhã de domingo. Virou. Virou. O acesso é mais fácil, o conforto é melhor do que quando ficou no Pacaembu. O outro palestra deixa a saudade, mas esse aqui traz a gente de volta com a família. Paulo Nobre tinha que colocar todos os jogos do Palmeiras no fim de semana às 11 da manhã. Você sai daqui, vai adiantar, vai almoçar com a família, vai curtir o resto do domingo. Estádio maravilhoso, lotado, horário aprovado, família na arquibancada. Só faltou a vitória do Palmeiras para completar a festa que quem fez para valer foi o Atlético Paranaense do Gordinho Walter. É, mas muito legal. A gente vê esse público, sabe, gente normal, gente decente. Não é aquela bandidagem. E com detalhe, né, toda a lotação foi vendida pela internet com antecedência. Não teve fila, não teve guichê aberto, coisa civilizada, inacreditavelmente no Brasil. Muito bom, parabéns ao Palmeiras. Não é de hoje que a administração do Palmeiras faz um trabalho competente. E a administração do Palmeiras, sei que alguém aqui vai chato, talvez todos, talvez ninguém. Mas a administração do Palmeiras pediu desculpas porque não teve meio ingresso. Porque não permitia pelo programa da internet, sei lá. Eu acho um absurdo meio entrada para jogo de futebol. Tem nada que ver. Meia entrada é cultural. Por que não se pega essa meio entrada que se dá para show, para futebol e se transforma isso em livros? Então, por exemplo, você comprar livro, livro didático, de graça, subsidiado por isso. Os outros livros, 50%, aí tudo bem. Aí tudo bem. Agora, para jogo de futebol. Isso é programa cultural. Isso é um lazer. Lazer bacana, que a gente adora. Nós amamos o futebol. Mas não tem nada a ver com 50%. O jogador não ganha 50%. O jogador, o mais jovem, não ganha 50%. O jogador que estuda não ganha 50%. O clube paga. Então, eu acho isso aí, sabe? Uma lástima. Uma lástima. Agora, ficou muito feliz de estar mudando o público. Cada vez menos espaço para aquelas gangues e tal. São terríveis. E é legal, né, Gil? Acho que vocês sentem bem à vontade com a casa chique, com esse pessoal bacana no jogo. Claro, claro. O torcedor palmeirense está junto com a gente desde o começo do campeonato. Que no começo a gente oscilou bastante, mas o torcedor sempre enchendo os estádios junto com a gente. Nos incentivando do começo ao fim. Então, hoje estamos mostrando um bom futebol. Pena, mais uma vez, os familiares ter ido aos estádios, os familiares, a torcida imensa nossa e a gente sair perdedor hoje de campo. Mas faz parte do futebol, o futebol é isso. Então, nós temos que tranquilizar em busca de mais vitórias aí pela frente. Egídio, eu, quando citei lateral, disse para mim o melhor lateral do campeonato brasileiro até agora. E tudo indica que dia 3 de agosto nós teremos uma seleção brasileira bem renovada. Como é que está a tua cabeça com relação à seleção brasileira? É, eu estou tranquilo. Eu começo a estar tranquilo. Estou fazendo o meu trabalho sempre querendo mais. Nunca querendo me acomodar. Assim que o time do Palmeiras, ele se acertou, agora está fazendo uns bons jogos. Eu tenho conseguido me sobressair também. Mas sempre pensando no Palmeiras, no grupo. Para mim não adianta nada. Se eu fizer um excelente jogo e o time não sair vencedor, o que eu penso é mais no grupo. Então, acho que a seleção brasileira, oportunidade, tiver que vir, ela vai vir naturalmente. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho em prol do Palmeiras. Que se Deus quiser, eu tiver uma oportunidade e vou aproveitar da melhor forma possível. Ô Márcio, está com bola já para a seleção, não está? Faz tempo. O menino foi campeão duas vezes com o Cruzeiro. Merece uma oportunidade, né? Então, não é o que ele está fazendo agora. O que ele já fez também. É lógico. O futebol é sempre o presente. Mas eu acho que o Egídio, você tem que ver o retrospecto dele. É muito bom. O Chico já falou ali, podia estar no Corinthians. Mas ele merece, ele merece. Já que você tocou no assunto, eu acho que o Corinthians devia ter contratado o Egídio. Porque nada contra o Ender, o Ender quebra o galho, mas não é o jogador técnico. O que tem o domínio de bola é a qualidade do Egídio. Embora seja um jogador que resolve ali, né? Como era o Fábio Santos também. Resolvia ali. Mas o Egídio não. O Egídio tem uma qualidade maravilhosa. Maravilhosa. Estava conversando com o próprio Egídio, com o Silas antes, que ele ressuscitou o quarto homem pela esquerda. É o quarto homem pela esquerda. O que a gente via fazer no nosso tempo, todo mundo aqui, quem jogou e quem está acompanhando no futebol, sempre sabia que tinha o Cilinho, tinha esse negócio de quarto homem pela esquerda. O Brandão, até no tempo do Brandão tinha o quarto homem pela esquerda. Mas é que hoje não dá para fazer o quarto homem pela esquerda, o Silas estava me explicando, porque falta qualidade, às vezes. Esse quarto homem pela esquerda tem que saber jogar. Ah, e sabe o que eu lembrei? Estava lembrando agora, assim, o Paulo Sérgio, que jogou no Corinthians. Ah, foi para o Bayern, né? É, foi para o Bayern. O cara não fica 10 anos na Alemanha à toa, porque sabe jogar, tá verdade? E eu acho que o Egídio está nesse nível, sabe? Nesse nível de... Depois foi tetracampeão pelo Brasil, em 94, o Paulinho, né? Foi. Foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo. Foi para Roma depois, né? Depois foi para Roma, ficou 10 anos jogando Roma. Aí depois foi para a Alemanha, passou a carreira toda dele lá, no exterior. E eu acho que o Egídio é dessa qualidade, né? Você sabe que quando o Palmeiras contratou Egídio, eu tenho até guardo, tem algumas coisas que eu guardo, alguns diálogos de WhatsApp, né? Eu mandei um WhatsApp para o Alexandre Matos e falei, parabéns, cara, você foi bem pra caramba. Eu disse, ah, o Palmeiras todo foi e tal. Digo, mas você vai dar um... vai dar uma qualidade bacana. Aí começou o Egídio a jogar, eu falei, ó, a gente estava certo. E realmente foi. Eu até guardei isso. Pois não, Helena. Não, a propósito disso, tem um slogan lá no Flamengo, né? Que diz assim, craque nós fazemos na Gália, né? Fazemos aqui, craque nós fazemos aqui. Mas o Flamengo faz mesmo, produz muito jogador e não utiliza, ou utiliza pouco. O que acontece, o que aconteceu com você, por exemplo, no Flamengo? Pois não, no Flamengo eu cheguei com 11 anos e meu vínculo contratual com o Flamengo acabou no final de 2012. E a maioria das vezes eu serei emprestado. Como eu joguei com o professor Silas no Paraná, que foi o meu primeiro clube a ser emprestado. Ganhei experiência jogando no Libertadores, jogamos, fomos até bem, né? Fomos na final do Paranaense, né? Na final do Paranaense, mas não ganhamos. E no Flamengo eu achei que, como sempre todas as pessoas falaram, ah, a gente tem muita qualidade, vai jogar e tal, como não sei o que, não sei o que lá. Então eu acho que, ah, criado no Flamengo, aí tinha um contrato longo de 5 anos, depois de a nova mais 3, mais 5. Então eu falava, mas se eu não jogar esse ano, eu jogo no ano que vem. E ficava nesse pensamento aí que, hoje os meninos que sobem da base, eu passo essa experiência minha que eu tive. Eu falei assim, oh, vocês têm que sempre pensar em jogar. No momento, no momento, nunca deixar pra amanhã. Eu fui deixando passar. Em 2011, quando eu peguei uma sequência boa no Flamengo, que eu voltei e tudo, mas aí depois desandou também. E por onde que eu passei? Eu fui bem. Portanto que eu voltava pro Flamengo, aí depois ia emprestado de novo. Aí ia bem e voltava. Então acho que foi isso aí, mas eu adquiri bastante experiência. E depois quando eu fui realmente, acho que no Goiás eu me encontrei, depois da perda da minha mãe, que foi descansar, então me concentrei. Eu falei, agora não é a minha profissão realmente, tipo a minha mãe e tudo e tal, que foi aí que eu cresci, que fui pro Cruzeiro, tudo certo. Agora no Palmeiras, tô muito feliz no Palmeiras.